Onde quer me gravar, tá assim que nós surgiu Pois quem te vê danada, quando o outro assumiu Pra sua conta bancária, tudo nós transferiu O que quer uma farsa, tem prova se me viu Vou mostrar se me viu, tem prova se me viu Magão não grita, não, não grita, não Só falar mais alto que eu te escuto, é golpe nos catear Magão não grita, não, não grita, não Não grita, não grita, não grita Lembra aquele papo de futuro que eu te dei bem Vou te der voz, você disse que é caô Toda negativa referente aos sonhos que sonhei Busquei sozinha, elas não me acompanham Sei que se arrepende, eu perdi as cordas de ouro Mas nunca usou a cateleira, o cabelo Ontem era lixo, hoje vem como tesouro Mas o fruto podro que você mesmo plantou Mais uma vez, mais um abrante que pega fogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Mais uma noite, duas das grandes Um brinde que o pai tá de volta no jogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Eita mundo louco que girou de novo Eita mundo louco que girou de novo